Fala aí gente verde, aqui é o Marcelo de Dias, esse é o canal Jardim da Marli, esse aqui é o coração emaranhado, não é nenhuma novidade, quase todo mundo conhece o coração emaranhado. Por que que eu tô trazendo essa planta aqui? Ó, você pode ver que esse vaso, tá? Não tá um vaso bonito. Esse vaso, ele tava cheio, tava cheio, tinha um monte de asca já pendurada e tudo. De repente ela começou a morrer e é a razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu vejo muita gente, às vezes, encalacrada com essa situação que a planta tá lá sofrendo, ela já pôs remédio, mas não deu certo, ela adubou, não deu certo, ela tá regando, não deu certo, ela para de regar, a planta também não vai pra frente. Gente, tem situações que nem sempre a gente vai conseguir explicar, mas tem saída, sempre tem uma saída. E aqui foi um caso desse. Esse vaso era bem cheio, ele começou a morrer, começou a morrer, agora já se recuperou. Vocês podem ver que tem várias as aces aqui estão todas saudáveis e o vaso tá enchendo outra vez, já tá espalhando por fora. Aqui não, mas aqui já tá. Aqui do outro lado também. Ele já começou a sair aqui da cuia outra vez e já encheu aqui de novo. Ele morreu quase todo. Ele começou a apodrecer, os tubérculos começaram a apodrecer também e ele começou a morrer. E não foi excesso, não foi falta, alguma coisa aconteceu. E primeiro recado que eu, assim, primeira dica que eu vou dar pra vocês. Quando você tá enrolado com uma planta e que ela começa a morrer, aí você não sabe o que fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer, já que você já tentou tudo, é trocar o substrato. Trocou o substrato? Deixa a planta sozinha, para de mexer na planta. Se você continuar mexendo na planta e rega e para de regar e põe veneno e põe veneno de novo e põe fertilizante, você vai matar a sua planta. Essa é uma das razões por uma grande quantidade de morte de suculentas, é a paranoia do seu dono. Quando o dono começa a ficar em paranoia e que a planta tá assim, a planta tá assada, põe na sombra, põe no sol e molha, ele vai até matar a planta. Então, troca o substrato, o resto tá tudo certinho, não tá com praga visível, já observou, não tá com praga visível. Trocou o substrato? Abandona essa planta. Quando tiver bem seco, rega e abandona de novo, para de mexer na planta. Arruma o lugar para deixar e para de mexer na planta. Desde que ela esteja no seu ambiente propício. Você sabe que as suculentas têm essa questão de precisar de bastante luz. Isso todo mundo sabe. E não pode ter excesso de matéria orgânica, senão também você acaba matando. Não precisa, desnecessário. Ela acumula nutrientes no seu cálcio, aqui no caso é no tubérculo, ela acumula ali e não precisa ficar colocando fertilizante sem parar na planta. Então, deu problema. trocou o substrato? Abandona essa planta. Rega quando precisar e abandona. Para de mexer. A planta vai se recuperar sozinha. Às vezes ela tá passando por um ciclo de idade mesmo, ela atingiu a maturidade, tá morrendo a planta velha, né? A planta mãe e os descendentes vão continuar, né? Existindo e a gente tem a impressão que a planta toda está morrendo. Esse pode ser um dos casos e isso acontece. Às vezes, realmente, ela pode estar com uma praga, mas isso é identificável, é fácil identificar. E às vezes, o substrato não tá adequado por alguma razão, ou já acabaram os nutrientes, ou tá com excesso de nutrientes, enfim. Trocou o substrato com um substrato adequado. Abandona essa planta que ela vai ficar bonita. Tá ok? Espero que essa dica ajude alguns de vocês, principalmente a ficar mais tranquilo nessas situações. Lembrando que seres vivos morrem e não é nem eventualmente. Todos os seres vivos vão morrer. Isso é um fato. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também. Algumas plantas a gente vai perder. E a terceira questão é, não mexa excessivamente na planta. Você vai acabar matando essa planta. Tá ok? Então, sem paranoias, muita tranquilidade e um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e dê aquele like. Tá bom? Fiquem todos com Deus.